Na infância riam de mim pela aparência Mas ninguém conseguiu fazer minhas costas o chão tocar Com piratas da Big Mom eu protejo minha família Por isso que minha guarda eu não posso abaixar Como um grande catacly, com família Charlotte Não mexe com o nosso brando, com a Big Mom ninguém pode Essa missão, o casamento irá acontecer Esse dia, a família viz bom que irá morrer Até que a morte os separe, sangue por irão caçar Depois se meus irmãos falharem, a morte vai os separar Então meu poder não vai escapar, se não se move aqui, eu a fruta da massa Meu Timothée, nome dele, parece loguear Te engano sou vital, o futuro eu posso enxergar O raque do observação Veja o que fizeram a mamada, que ninguém irá fugir O raque do seu futuro eu vi É morte Morte, morte, nome, pra quem vivo cês não sairão Não se arrepender, mexer com o bando da Big Mom Só morte eu posso ver, porra que dá observação Eu nunca vou cair, encostar minhas costas o chão Só desigir, é que eu não fui melhor, te pertei O raque do coração, aquele que vai mudar, atacou-lhe Mundo dos espelhos, cê tá preso aqui Podemos lutar do jeito cada um preferir Eu entendo o seu poder, posso repetir Agora entendeu que eu sou superior aqui Força e velocidade, tudo que cê faz eu faço O que cê quer perder primeiro Pensa olhos, pé no braço Acho que depois de apanhar talvez vencer dá nossa diferença É a lata na nossa força e não só na nossa recompensa É tudo o que pode fazer, sem poder de um capitão É melhor não encostar as suas mãos nos irmãos Mas só nunca viram o que é perder E não diga isso vai acontecer Vem aparência, ninguém pode ver Se você viu moleque, tô chapéu de palha Vai morrer, vai, vai Tu vai ser feio de exemplo Não, não vai se transformar O show vira mão de mão de nome Esquece é meu despertar, moleque eu consigo te ler Sei pra onde cê vai chocar, esquerda, direita Claro que você só vai se frustrar Foi você que o impediu de se mover Agora entendi porque ria toda hora Eu feri só porque cê foi deferir Preferir também Quem foi, não tá engraçado agora Como portaram o que virá Seus amigos não vai encontrar Veja o horário passar Esse é o fim da batalha Morte, monte, noni Aqui em vivo cê não sairão Só se arrepender, mexe com o bando da minha Só mate eu posso ver No raque da observação Eu nunca vou cair Me encostar minhas costas no chão Só desiste Já que não fugirão Desperdei Se você bater para o chão Aquele Que varia o milhão Da Kuri Se diz que vai ser o rei dos piratas que matou Mogiwara você está vendo muito no futuro Morte, monte, noni Aqui em vivo cê não sairão Só se arrepender, mexe com o bando da minha Só mate eu posso ver No raque da outra observação Eu nunca vou cair Me encostar minhas costas no chão Só desiste Já que não fugirão Desperdei Tu bater para o chão Aquele Que varia o milhão Da Kuri Tchau 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 Tchau